Alô você, alô galera que acompanha o meu trabalho Emerson Brasa Music.com.br Com mais instrumento vendido, a cavaquinha da marca Rosini Esse aqui zero bala, bonitão Vai pro grande Glauber, lá do Rio Grande do Sul Alô Glauber, muito obrigado pela compra Segue aqui o seu afinador, jogo de cordas e as palhetas Estarei enviando hoje, segunda-feira, seu instrumento musical Beleza? Tá tirando o somzinho dele aqui pra rapaziada Que quiser comprar instrumento, escutar o som e comprar comigo Som aberto, legal Olha, som legal do instrumento Região dos agudos aqui, mais agudinho Gostou do vídeo? Dá um curtir Se inscreva no meu canal do Youtube aí Emerson Brasa e compartilhe E compre os meus musicais, hein E tem presente de Natal pra você e pra toda a sua família É só me chamar no WhatsApp 11 947282488 Valeu, valeu! Valeu! Boa noite.